Desde o início das buscas, dois homens ficaram lado a lado com o Anderson Mota Protássio. Na segunda-feira, um taxista afirmou ter transportado o criminoso da rodoviária de Alexânia até a rodoviária de Abadiânia, cerca de 30 quilômetros. Ele viu as viaturas paradas e falou, tem bastante polícia na rua, né? Eu falei, tem, o pessoal fica aí tomando um cafezinho. E chegando em Abadiânia, eu confirmei com ele, você vai para a rodoviária mesmo, né? Ele falou assim, sim, um menino novo e moreno, né? Assim, o olho meio esperto, estava com uma calça social cinza, uma camiseta verde, uma botina mateira. Oco, antes de perceber quem era o passageiro, o taxista recebeu mensagens no celular, avisando da fuga do criminoso de Corumbá. Por sorte, ele não leu. Meu telefone fica no suporte, no parabriso do carro. E ele, do meu lado, se eu tivesse aberto as mensagens, ele ia ver a foto com todas as mensagens chegando. Outro homem acabou dando carona para o criminoso. Ele estava numa estrada de terra na zona rural de Mocambinho, distrito de Gameleira de Goiás, já fora do perímetro de Abadiânia e mais distante ainda do local em que ele cometeu os crimes. A suspeita é de que ele pode estar tentando chegar a Goianápolis, cidade onde mora o pai dele, e também local onde ele já cometeu uma tentativa de homicídio. Com a ajuda do GPS, está tentando refazer o caminho que o motociclista Valdeci teria feito, carregando, dando carona para o bandido Anderson Mota Protástico. Como vocês podem ver, nós estamos aqui numa estrada vicinal, numa estrada de chão, numa região de fazendas, aqui na zona rural do distrito de Mocambinho. Para situar as pessoas, Mocambinho faz parte do município de Gameleira de Goiás. Gameleira de Goiás fica próximo a Anápolis, fica próximo a Abadiânia. E aí, é um perímetro grande, é uma região que não é pequena. Portanto, hoje, quinta-feira, de segunda para cá, o Anderson conseguiu, ele conseguiu se deslocar bastante. Ele pode ter contado com algumas caronas. Neste ponto, foi talvez o local onde o Anderson Mota Protástico foi visto pela última vez, na manhã desta quinta-feira. Ali em cima, ele pediu que Valdeci, o motociclista, que havia dado carona para ele, parasse a moto. Quando Valdeci parou, o Anderson desceu. E sem falar nada, ele saiu correndo. Veio correndo por aqui. E neste ponto aqui, foi o último local onde Valdeci o viu. O Anderson Mota Protástico é suspeito de matar a mulher, Ranieri Aranha Figueiró, de 19 anos, que estava grávida. A enteada Geis Aranha, de 2 anos e 9 meses, e o fazendeiro Roberto Clemente de Matos, de 73 anos. Ele ainda tentou estuprar e matar a esposa de Clemente. Os crimes foram cometidos no último domingo, em Corumbá de Goiás. E aí